E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vamos falar desse pequeno grande jogo aqui ó, Sirvam o Rei lançado pela TGM, né, The Game Maker do designer carioca Joshua Krits é um jogo de 3 a 6 jogadores e cada partida vai levar ali uns 30 minutos Qual é a pegada do jogo? Cada jogador tem que montar um banquete de acordo com a vontade do rei da vez porque cada rodada vai ter um rei com um pedido diferente e você precisa colocar suas cartas ali de forma que você atenda o pedido do rei que na maioria das vezes é sempre ter a menor soma total de valores das cartas ou que cumpra ali algum pré-requisito do tipo de comida que o rei quer É bem maneiro, vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber uma carta com dois corações um coração e nenhum coração a gente chama essas cartas de cartas do ajudante que vocês vão usar pra apostar na hora de servir o rei vai ser sorteado randomicamente um rei pra ser servido naquela rodada depois disso, cada jogador vai receber quatro cartas de Sirvam o Rei você vai colocar duas em cima e duas embaixo as duas que ficarem embaixo você vai poder olhar só você vai saber essas duas que estão aqui embaixo você tem que decorar porque depois disso você não pode mais olhar suas cartas então eu tenho uma carta de valor 2 e uma carta de valor 4 eu vou deixá-las escondidinhas aqui e essas duas eu não sei quais são no meu turno eu posso fazer duas ações uma delas é pegar a carta olhar e trocar por uma das minhas cartas então por exemplo, essa aqui é de custo zero lembrando que pra servir esse rei eu tenho que ter a menor soma total então eu vou pegar esse zero vou colocar aqui e vou tirar do meu conjunto essa carta de número 4 essa é uma das ações que eu posso fazer quando uma carta é descartada, não importa como qualquer outro jogador que tiver uma receita igual ou seja, de número 4 pode descartar em cima diminuindo o seu número de cartas lembrando que só pode fazer isso o jogador mais rápido o cara que botar ali primeiro fez a outra ação é você pegar uma carta olhar, por exemplo, aqui é 10 eu tenho um 0 e um 2 aqui até onde eu me lembre essa carta não é interessante pra mim a não ser que eu olhe aqui em cima então o que eu posso fazer? eu posso descartar essa carta e usar ou não o poder dela o poder dela é trocar uma carta sua por uma de um oponente eu posso correr o risco de jogar essa carta fora usar o poder dela pegar uma carta minha e trocar com o de outro jogador então eu vou jogar, vou pegar o poder dela eu pego minha carta, dou pro outro jogador e pego a carta dele e boto aqui em cima pra mim se eu puxar essa carta, que eu olho uma carta, é o número 8 aqui não vale a pena pra mim porque eu tenho um 2 e tenho um 0 aqui então eu posso descartar essa carta e usar o poder dela eu vou jogar fora e vou olhar uma carta minha vou pegar essa carta aqui pra poder ver qual é quando eu vejo essa carta é 1 show! eu tenho um 2, um 0 e um ela fica escondidinha aqui a outra ação que eu posso fazer no meu turno é falar que eu vou servir o rei quando eu digo isso, eu não jogo naquela rodada e todos os jogadores podem jogar mais uma vez mas assim que eu falar que tem que servir o rei cada jogador vai secretamente escolher o quanto ele quer apostar naquela rodada cara, eu tô muito confiante eu tenho um 2, um 0, um 1 e aqui é algo que eu não sei o que é eu acredito que minha soma total vai ser a menor de todas então eu vou colocar aqui, ó, um 2 escondido essas outras duas cartas aqui eu deixo de fora quando todo mundo jogar, a gente vai revelar o banquete aqui é um menos 1, sensacional aqui é um 1 aqui é um 0 aqui é um 2 então eu tenho 3 menos 1, 2 eu tenho um total de 2 todos os jogadores que tiverem mais do que 2 estão fora se alguém tiver menos do que 2 que é o meu, venceu se empatar é pela ordem de turno ou seja, o cara que pedir pra servir o rei primeiro vai escolher um montante de cartas de aposta então eu como jogador vencedor vou olhar as apostas feitas vou pegar o maior número de coração obviamente, pego isso e passo pros outros jogadores que venceram como eu venci, eu pego primeiro o bolo de cartas de aposta e obviamente eu vou escolher o com maior número de coração e vou deixar virado pra cima eu pego esse montinho e passo pro próximo jogador esse processo vai acontecer 3 vezes vão entrar mais 2 reis aqui pra serem servidos e cada um deles tem uma regra diferenciada pra servir o banquete no final vai vencer quem tiver mais coração qual é a minha dica pra quem vai jogar sirva o rei pela primeira vez você só tá sabendo ali das suas duas primeiras cartas é muito importante você saber as outras cartas que você tem porém, você ficar perdendo a ação pra olhar essas cartas talvez não valha a pena então se você puxou é uma carta pequena é um 2 é um 1 tu já troca com uma carta que tá ali em cima porque ali vai ser de menos 1 a 1 né menos 1, 0 ou 1 se ela for 2 ou mais já vai ser maior do que a carta que tá na sua mão então tenta não perder ações pra ficar olhando as cartas você vai ter que ter um push your luck ali uma aposta pra colocar suas cartas e tentar fazer a menor pontuação possível quando for servir o rei lembrando que esse programa é uma realização dos apoiadores do Aftermath no PicPay se você quer virar apoiador do canal vai no PicPay procura por Aftermath IBG escolhe qualquer plano que já ajuda a gente bastante e lembrando que todo mês tem sorteio de jogos no canal no Instagram eu boto as fotos dos jogos que vão ser sorteados nesse mês tem também o grupo WhatsApp e o Discord pra gente bater papo e dividir mesa no Board Game Arena a gente também não pode esquecer de falar da Instante 42 que é uma loja física e virtual na Tijuca com espaço maneiríssimo pra você jogar e que ajuda o Aftermath com jogos que a gente sorteia aqui e a Turnos que fornece as camisas que eu uso nos eventos a bolsa irada que eu sorteio aqui faz um monte de produto bacana relacionado a jogos de tabuleiro na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath e o que eu achei do jogo? pra começar minha nota é 7,5 gostei muito do Sirvon Rey a produção da Game Maker tá bem irada o Jocha foi muito feliz na construção desse jogo que lembra vários jogos como 21 esses jogos com baralho normal mas que eu não suporto mas quando bota uma carinha bonitinha dessa eu jogo e gosto bastante o jogo ele tem regras simples mas é muito maneiro você ter a variação dos pedidos do rei e o lance que você faz de quanto você tá apostando de coraçãozinho quando você vai servir o rei porque as vezes você pode tá perdendo tu vai botar um pote menor ali vai botar uma pontuação menor mas tu já acha que tu já tá ganhando tu já bota ali né uns dois coraçõezinhos pra você poder ganhar mais pontos eu acho isso bem maneiro eu gostei muito dessa iniciativa o Jocha é um designer que tem uma bagagem absurda o cara vai pra Essen todo ano volta com mais de 60 jogos então ele tem uma cultura lúdica muito forte ele escreve o roteiro pro Quem é a Vez de Quem é a Vez do Rafael Studert então ele tá muito inserido nessa cultura e é muito bom ver que ele tá entrando no mercado com um jogo que é um jogo desse tamanho uma caixinha com poucas cartas e eu não duvido nada de que daqui a pouco o Jocha tá com jogos pesadões sendo lançados aí isso também vale pra você vale de dica pra você que é designer ele tá começando e acha que já vai começar meu amigo com um jogão mega complicado cara o mercado tem que te conhecer e esse Servão Rei é o cartão de visitas do Jocha pra mostrar que tem um grande potencial de designer aí do cenário carioca chegando no mercado então parabéns pra Game Maker parabéns pro Jocha o produto ficou muito maneiro sensacional é um jogo que eu tô recomendo todo mundo comprar aí pra dar de presente no Natal porque vale muito a pena então rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo, forte abraço até mais beijo